Nós já assistimos no passado, e não muito distante, alguns funcionários serem assediados moralmente, alguns funcionários serem achincalhados, alguns funcionários serem humilhados. E nós vimos o fim dessas administrações. Essas administrações, e os políticos que lideravam essas administrações, não conseguiram mais, sequer alguns, chegar a esta casa como vereador. Porque não tiveram mais o respeito e o voto popular. Então eu quero aqui mais uma vez fazer um apelo ao prefeito Paulo Otomani. Que ele fale com seus secretários, que ele fale com as pessoas que hoje ocupam cargos de chefia no alto escalão da Prefeitura Municipal. Que trate os funcionários da Prefeitura Municipal, do Sarai, da Fundação Educacional, da Proab, de forma educada, de forma como parceiros, de forma como pessoas que são, que são o elo de ligação entre o prefeito e a população. Porque se os funcionários de carreira, se eles cessarem os seus trabalhos, se eles pararem por algumas horas, para a cidade. Então eu quero aqui hipotecar, mais uma vez, meu presidente, Adair Alves de Toledo, o meu apoio, a minha solidariedade ao funcionalismo público municipal. E não será ninguém que entre em São Carlos pela porta dos fundos. Que venha de forma violenta, de forma desumana, de forma maior educada. Contraria aquilo que o povo de São Carlos tem de bom, que é um povo calmo, ordeiro, hospitaleiro, educado. Não serão essas pessoas, translocadas, que vão vir a São Carlos tentar humilhar funcionários que há anos e anos prestam relevantes, indispensáveis serviços à cidade. Obrigado. Obrigado.